Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo um vídeo mais uma vez para vocês E desse já, já peço que se inscreva no canal Ative lá o sininho também Deixa lá o joinha, tá bom? Deixa os comentários também, que é importante Olha aqui onde eu estou Tamo? Ó, tirando esse trigo ela hoje É isso aí gente Meu olho está inchado, é inchado mesmo Mas hoje está mais inchado porque Acordei ainda agorinha Ó o tanto que a gente já tirou Entendeu? E E aqui é só tirando Tira assim Vai Colocando no balde Aí depois a gente coloca dentro da caixa Já tem quase meu baldo E eu vou aqui tirar gente Já tem bastante Porque já Amado o céu E caiu A gente tira desse jeito De vezinho assim E é isso aí Vou tirar aqui E já já eu volto Tá bom? Olha aí gente Aí vamos O teu celular vai filmando aí Aqui é o baldo Tá quase? Cheio Pra vocês verem um pouquinho Nós tirando essa lidoela Tá bom Viu? Aqui ó O baldo está aqui Tá aqui só eu E ele abre Já já Nós enche a caixa Deus quiser Viu? 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 E o bom é que pode colocar as maduras também. Estou colocando essas de vezinha. As de ferrujo, gente, ele não aceita. Tem que ser sadia. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo, mas a minha voz está rouca. É isso aí. Vou fazer esse vídeo aqui para vocês. Vou gravar aqui esse momento. Pronto, pessoal. Prontinho, já enchei o baldo. E agora vou dar pausa de novo, porque eu vou ter que subir num pé de... Ai, nunca se ligou ela. Eu vou dar pausa. Aí quando eu encher a caixa eu volto para vocês verem. Tá bom? Desculpa aí para o baldo ficar assim embaixo, mas que a minha voz está ruim, tá bom? E aí, gente. Ó. Tiramos mais um. Ó. Ali, abre aí. Mais um balde, ó. E vamos ali para o outro pé. Completar ele. Porque ele não está totalmente cheio. Nós vamos completar esse. Ali, no outro pé. É porque se ligou lá, a gente fica com a vista ruim. A gente tira e quando a gente passa está cheio de novo. Eu vou lá para o outro pé. Olha aí, pessoal. Já tirei uma caixa. E já tem esse outro baldo aqui, ó. Quase cheio. Nós chamamos aqui agora, nesses pés. Olha que lindo. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Eu gosto assim, gente. Vai ficar virado, mas está bom. Para você dizer o tanto. É isso aí. Eu vou aqui encher, aí eu volto para vocês. Quando terminar, eu cheguei, ó. Olha aqui, ó. Olha o tanto que deu. Aqui, ó. Vamos assistir? Deu. Quatro baldos. Desse aqui, ó. Eu não sei se quatro baldo é... É duas caixas. Mas dá, eu acho que uma caixa e meia. Tá bom. Uma caixa e meia. Como pensou a... Amanhã, né? Está bom, gente. Até breve. Um abração para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.